O que machuca não é só perder a pessoa amada, é ver ela nos braços de outro. Hoje meu único amigo é o guardanapo, nele já enxuguei todos os meus fatos, relatos. Fui fraco, te trai, troquei tudo por nada, hoje assisto a sua virada, sua virada. Era pra ser meu nome, a certidão de casamento, você de branco eu não aguento, Ver outro em pé do seu lado, era pra ser meu nome. Na certidão de casamento, você de branco eu não aguento, Ver outro em pé do seu lado, feliz de papel passado. Fui fraco, te trai, troquei tudo por nada, Hoje assisto a sua virada, sua virada. Era pra ser meu nome, a certidão de casamento, você de branco eu não aguento, Ver outro em pé do seu lado. Era pra ser meu nome, a certidão de casamento, você de branco eu não aguento, Ver outro em pé do seu lado, feliz de papel passado. Era pra ser meu nome, a certidão de casamento, você de branco eu não aguento, Ver outro em pé do seu lado. Era pra ser meu nome, a certidão de casamento, você de branco eu não aguento, Ver outro em pé do seu lado, feliz de papel passado. Mais uma pra tocar no paredão, chama! 1,80m de leg, camisa amarrada, caderno e caneta na mão. Ela vem toda linda jogando o cabelo e fascina com aquele corpão. E pede de um jeito manhoso, toque carinhoso, com número ela quer me dar, Mas é só o do bilhete e eu querendo o número do celular. Ah, menina da rifa, deixa eu te dizer, só assino a rifa se o prêmio for você. Menina da rifa, deixa eu te falar, se o prêmio for você faço de tudo pra ganhar. Menina da rifa, deixa eu te dizer, só assino a rifa se o prêmio for você. Menina da rifa, deixa eu te dizer, só assino a rifa se o prêmio for você. Faço de tudo pra ganhar. Faço de tudo pra ganhar. 1,80m de leg, camisa amarrada, caderno e caneta na mão. Ela vem toda linda jogando o cabelo e fascina com aquele corpão. E pede de um jeito manhoso, toque carinhoso, com número ela quer me dar, Mas é só o do bilhete e eu querendo o número do celular. Ah, menina da rifa, deixa eu te dizer, só assino a rifa se o prêmio for você. Menina da rifa, deixa eu te dizer, só assino a rifa se o prêmio for você. Menina da rifa, deixa eu te dizer, só assino a rifa se o prêmio for você. Menina da rifa, deixa eu te dizer, só assino a rifa se o prêmio for você. Faço de tudo pra ganhar. Faço de tudo pra ganhar. Léo de Almeida E eu ainda tô aqui, é porque meu coração te ama. Eu mesmo já desisti, mas o sentimento é quem manda. Se você não me quer, tem quem queira. O nosso relacionamento tá na cara da tristeza. O seu amor é bipolar demais, o seu amor é bipolar demais. Não me ama nem me deixa em paz. O seu amor é bipolar demais, o seu amor é bipolar demais. Não me ama nem me deixa em paz. E eu ainda tô aqui, é porque meu coração te ama. Eu mesmo já desisti, mas o sentimento é quem manda. Se você não me quer, tem quem queira. O nosso relacionamento tá na cara da tristeza. O seu amor é bipolar demais, o seu amor é bipolar demais. Não me ama nem me deixa em paz. O seu amor é bipolar demais, o seu amor é bipolar demais. Não me ama nem me deixa em paz. Não me ama nem chama em paz. Não me ama nem me deixa em paz. Mas eu sei se se esconder É só dessa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O quarto girando a roupa Aí cê vai querer Eu vejo o amor Quando cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Quando lembrar da gente Vai tirando a roupa Aí cê vai querer Eu vejo o amor Abajato, Marcel Um beijo, meu irmão e nós Pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Pensa no saco, hein Bora, mulher Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô aqui Sei que já é tarde Não sei se se esconder É só dessa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O quarto girando a roupa Aí cê vai querer Eu vejo o amor Quando cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Quando lembrar da gente O quarto girando a roupa Aí cê vai querer Eu vejo o amor Você me liga Pra fazer aquelas coisas Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Quero vir mais Quando lembrar da gente O quarto girando a roupa Aí cê vai querer Se pau Se pau A pé Joga Joga Oh Oh Quando lembrar da gente O quarto girando a roupa Aí cê vai querer Eu vejo o amor Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa Quando lembrar da gente O quarto girando a roupa Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Tem jeito Eu bebo Porque no fundo do copo Eu vejo a imagem dele Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Você não presta Leviana Mas eu te amo Leviana Gostosa Leviana Está chovendo amor Vai chovendo amor Não faz isso não Não faz isso não Pelo telefone É covardia Você jurava que era o amor da minha vida E aí como é que a gente fica E aí como é que a gente fica Eu te desafia Eu te desafio Eu te desafio Eu te desafio Eu te desafio encerrar a ligação E me terminar a relação no meu colchão Em uma hora eu faço você mudar de ideia Fazer amor ou no olho é minha estratégia Eu te desafio encerro Duvido você terminar comigo Duvido você terminar comigo Duvido você terminar comigo Duvido você terminar comigo Olhando nos meus olhos Eu te desafio encerrar a ligação E me terminar a relação no meu colchão Em uma hora eu faço você mudar de ideia Fazer amor ou no olho é minha estratégia E vem com barba assim E vem com barba assim Tá chovendo amor Você se apaixonou É o bicho É o bicho E dá tanto arroz Cê é bom O Donk Boy no paredão Vem que vem Meu coração é vagabundo Meu aguento ver mulher Raparigueiro raiz Já fiz carro de cabaré Já disse pra minha mãe Que eu só vou sossegar Do dia que a morena do cabelão me encontra Enquanto isso não acontece Vou vagando pelo mundo Só sorró e vaquejada Aquece o coração maturitão Traz um litro aê Traz um litro aê Aumenta o som do paredão Porque hoje eu vou beber Traz um litro aê Chama a mulherada Pode avisar pra elas Que hoje é aqui em casa Traz um litro aê Traz um litro aê Aumenta o som do paredão Porque hoje eu vou beber Traz um litro aê Chama a mulherada Pode avisar pra elas Que hoje é aqui em casa Na Dekastúdio O tom que põe no paredão E o pinceiro continua Meu coração é vagabundo Não aguento ver mulher Raparigueiro raiz Já fiz carro de cabaré Já disse pra minha mãe Que eu só vou sossegar Do dia que a morena do cabelão me encontrar Quanto isso não acontece Vou vagando pelo mundo Só forró e vaquejada Que esse coração matou Então Traz um litro aê Traz um litro aê Aumenta o som do paredão Porque hoje eu vou beber Traz um litro aê Chama a mulherada Pode avisar pra elas Que hoje é com 12, viu? Traz um litro aê Traz um litro aê Aumenta o som do paredão Traz um litro aê Chama a mulherada Olha o piseiro diferente Vem pra um lado Vem pra um lado Vem pra um lado Vem pra um lado Chama É o bicho, hein? Estúdio, gravações Daqui a produção Bora cabinho Bora ratão Bora magno Bora magno Pesada Uou! O tempo todo Penso em você Eu já não sei mais O que posso fazer Desde o dia em que te encontrei Acho que eu me apaixonei Eu sei, você sabe Que eu tô desse jeito Você nem dá bola pra mim O que eu tô sentindo É mais que amizade Deve ser amor de verdade Toda hora, todo instante Todo dia Você tem que saber Que eu tô na sua Quando você passa E me olha assim Eu não sei se você sabe O que bate em mim Eu não sei mais O que é realidade Só sei que agora Eu sinto tanta saudade Foi você que me deixou louca Sentei querendo sempre mais Cada vez mais perto de mim Eu já chamei Mas você não veio Somente o meu coração ouviu O que é que eu faço Pra você ver Que eu te quero tanto Que eu só sonho com você Eu sei, você sabe Que eu tô desse jeito Você nem dá bola pra mim O que eu tô sentindo É mais que amizade Deve ser amor de verdade Só penso em você Toda hora, todo instante Todo dia Você tem que saber Que eu tô na sua Quando você passa E me olha assim Eu não sei se você sabe O que bate em mim Só penso em você Eu não sei mais O que é realidade Só sei que agora Eu sinto tanta saudade Foi você que me deixou louca Sentei querendo sempre Mais cada vez Só penso em você Toda hora, todo instante Todo dia Você tem que saber Que eu tô na sua Quando você passa E me olha assim Eu não sei se você sabe O que bate em mim Eu não sei mais O que é realidade Só sei que agora Eu sinto tanta saudade Foi você que me deixou Louca Sentei querendo sempre Mais cada vez Mais perto de mim Quero mandar um abraço Com a minha parceira Águia Rodrigues Lívia Ferraz E é Lívia Ferraz Meu palhaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita O palhaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo o beijo Enquanto eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Oh, 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 oh Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem pra cá, parceiro Jean-Brasil Faz essa participação comigo Deixa comigo minha amiga Lívia Ferraz Vamos apaixonar o coração dessa galera E é Lívia Ferraz Meu palhaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita O palhaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo o beijo Enquanto eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O FIDF DP O FIDF DP Me desviou no bar Agora é só filminho na TV O que será que aconteceu comigo? Antes era ressaca de domingo a domingo Falava pros amigos Se um dia eu casar é pesadelo ou tô dormindo Ai, te conheci Ai, te conheci Meu Deus, Ave Maria Tô vivendo o que sempre temi Não posso mais fingir Troquei minha liberdade e respondi pro padre sim O FIDF DP Mirou e acertou no meu peito só da você O FIDF DP Me desviou do bar Agora é só filminho na TV O FIDF DP Mirou e acertou no meu peito só da você O FIDF DP Me desviou do bar Agora é só filminho na TV O FIDF DP O FIDF DP O que será que aconteceu comigo? Antes era ressaca de domingo a domingo Falava pros amigos Se um dia eu casar é pesadelo ou tô dormindo Ai, te conheci Meu Deus, Ave Maria Tô vivendo o que sempre temi Não posso mais fingir Troquei minha liberdade e respondi pro padre sim O FIDF DP Mirou e acertou no meu peito só da você O FIDF DP Me desviou do bar Agora é só filminho na TV O FIDF DP Mirou e acertou no meu peito só da você O FIDF DP Me desviou do bar Agora é só filminho na TV O FIDF DP É o romantismo do Brasil É Diego Amante Pra Felipe K Felipe Céu Expresso Auto Center Acerta e ganha premiado ponto com Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei ser culpado Por roubar um beijo seu Eu quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Mas o sucesso estourado Unha pitada Chamaram a Xenxa É Diego Amante Felipe Céu Tamo junto Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado Ou se aí existe, amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, mas pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou, pisou A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for pra dar certo o tempo vai dizer E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Dizem que gaia não dói Mas dói, dói, dói E que dor de corno não dói Mas dói, dói, dói Acai Caíque O voltinho do Arrocha Composição dele Do meu grande amigo Eduardo Vitecu É pra tocar no máximo Bebê São duas da manhã Meu coração despertou Você no está ao meu lado E um vazio deixou Saí pela cidade À procura de um bar Tomar umas e outras Eu vou me embriagar Você e sarra em outro braço Na cama contra alguém Eu bebi no cachaça Jogado e sem ninguém Volta que eu te perdoo Não importa o que fez Já estou acostumado Não é a primeira vez Dizem que gaia não dói Mas dói, dói, dói E que dor de corno não dói Mas dói, dói, dói Dizem que gaia não dói Mas dói, dói, dói E que dor de corno não dói E que dor de corno não dói E que dor de corno não dói Mas dói, dói, dói Estou no gordinho, papai Alô, meu parceiro, João Nunes Meu bando foi estourado São duas da manhã Meu coração despertou Você no está ao meu lado E um vazio deixou Saí pela cidade À procura de um bar Tomar umas e outras Eu vou me embriagar Você está em outros braços Na cama contra alguém Eu bebi no cachaça Jogado e sem ninguém Volta que eu te perdoo Não importa o que fez Já estou acostumado Não é a primeira vez Dizem que gaia não dói Mas dói, dói, dói E que dor de corno não dói Mas dói, dói, dói Dizem que gaia não dói Mas dói, dói, dói E que dor de corno não dói Mas dói, dói, dói E que dor de corno não dói E que dor de corno não dói O que será o meu lado Luz E que dor de corno não dói Do… Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto